Boa noite. Boa noite. O senhor é? Lucas. Você é padre? Sou diretor de escola. Quantos anos você tem? 29. Tá acabado. Como é que é ter 29 anos e ter que ir pra escola todos os dias ainda? Tranquilo. Existe pais na reunião dos pais? Poucos. Era um sonho teu ser diretor de escola? Sim, sim. Trabalhar com educação. Mas a escola educa onde, gente? A gente aprende a fumar maconha nos corredores? Não, na escola não. Na faculdade... Na faculdade a gente amadureceu. O senhor tá no caminho razão. Um beijo em botão da educação. Vá pra sala do diretor. É castigo pro aluno ou pro senhor? É uma conversa educativa. Isso ajuda em que? Conversa educativa? Meu objetivo é tacar uma bomba na água da escola pra quando a professora beber e estourar na cara dela. O que é educação? Não faça isso. A dona é negra de uma senhora. Eu vou jogar tudo que eu vivi na escola no senhor. Eu quero ver o senhor. Perdão. Tô brincando, doutor. Vamos ver. Eu amo estar fazendo essa cara porque eu tô te vendo o seu julgamento daqui. São alunos de quantos anos, seus alunos? Então, tem de 6 até 18. 17, 18. Na mesma sala? Alguém tá errado aí. Ah, tá. E vocês zoam as crianças entre si, que nem a gente zoa vocês. Que a gente zoa diretor. Os diretor não sei o que. Vocês zoam. O cabeça de rolo. E o pini cabeça de rolo. A menina acha que é inteligente. Vocês fazem isso, não? Não, não. Faz, boba. A gente faz com vocês direto. Eu conheço um diretor de escola. São os piores. Tenho prazer em ver o aluno lá suplicando. Por meio ponto, cara. Meio ponto é que não me deu. Eu não passei. A resposta correta. A questão tava anunciado. Eu não li o anunciado. Errei. Suspensão de quem foi a brilhante ideia de castigar uma criança deixando ela em casa, sem aula. Isso é a parada mais maneira. É, sim. Por isso que a gente evita esse tipo de punição, né? Porra, tu tá na casa. Não faz sentido. Já não queria mesmo. É? Eu tô afim de estar aqui. Por que você não fala? Por que ela não é o contrário? Você vai ficar aqui na escola. É, tem muitos professores que usam dessa ferramenta. Aí eu já entro com um advogado. Na escola tem muito isso. Meu sonho é voltar pra escola agora. Ah, Regina, você não faz ideia, senhora. Falou pra minha mãe. Ela não sabe diferenciar a realidade da ficção. Eu peguei uma arminha d'água e três tirinhos na cara dela. E 67 vezes 15? Quanto é que é? Uma conta simples. A resposta é no anunciado. 77 vezes 15. Quanto é que é, doutora? Doçura? 67 ou 77? 67 vezes 15. Eu perguntei, mas nenhum dos dois eu saberia dizer. Você que é aluno dele, manda 67 vezes 7 pra ele. Ele não sabe não, galerinha. Se a educação liberta, por que vocês colocam grades nos muros das escolas? Como fugiremos da educação? Quem ama educa. Então, por que quem educa cobra? Não era amor? Agora tá me cobrando uma ansiedade? Se eu for repetir de ano, fazer de novo o ano, que benefício que eu tenho pra ter? Pra fazer de novo aquela escola? A revisão, né? A revisão do que a gente nem usa aquelas matérias hoje em dia. Você acha que alguma vez eu tô entrevistando Caetano Veloso e eu falo, Caetano, em que ano a revolta das Tordesilhas, pessoa de uma coisa do capital? Eu acho que o Caetano é um grande exemplo de alguém que valoriza muito o que ele aprendeu na escola, fala muito sobre isso. Mas eu não precisei do que eu aprendi pra me entrevistar. Não, certamente. Eu aprendi uma coisa na escola. Por quê? Tá lá atrás, tacar coisa no teto, a pessoa passar e cair na cara dela. Isso, eu uso aqui. Excelente, exatamente. Porque vocês não viram quando foi o ar. Mas quando o Caetano saiu, caiu uma pataca de chapéu gênico na cara dele. Tô brincando. Pedro Caetano te amo. Porque ao invés de um ensino médio, vocês não oferecem um ensino ótimo? Um ensino show? Um ensino top? Excelência, né? Com que idade falsificar essa natura dos pais deixa de ser travessura de criança e vira falsidade ideológica? Comente. Acredito que a partir de 18 anos. Apesar de que a gente já... Então pode desde cedo. Você que tem 7 anos, pode do teu primo. Ele permitiu. Você sabe que ninguém gosta de diretor, né? Não, isso tem mudado bastante. Como é que hoje em dia? Fala, Pedrinho fez merda? Senta aí, fuma um. O que é que hoje? Não, hoje circula bastante nos intervalos. Vai em sala, conversa com os alunos. Aí o que é que já te pediram um aluno louco? Dinheiro. Ué, e você não é um cara que ajuda? Não dessa forma, exatamente. Mas tu vai dar o quê? Um misto quente? Um passe? Reiki. É pra copiar, o professor diz. Sim. Eu copiei as respostas de meu colega e sou encaminhada para a direção. Quando as injustiças escolares irão acabar, doutor? Ele disse que é pra copiar. Ele não disse de quem. Ele disse que era dele. Ele falou que não podia pegar a Martina. Como é que pode? Mas você falou que fez bullying com o Victor. Cara, só com o Victor. Mas já me chamava de monja rola. Eu que nunca manjei rola. Mas você manjava ou não manjava? Se passasse no meu olho, doutor, o que eu vou fazer? Vou desviar? Era chuva de rola. Às vezes eu olhava. Chuva de rola. Às vezes dá. Às vezes você acaba manjando. Até beliscando, doutor. Até beliscando. Beliscando a rola? Beliscando. Ah, perdão. Tá bom. Ele falou baixinho assim. Beliscando a rola? É não. Só pra confirmar. Meu professor me incentivou a exercer o pensamento crítico. Eu falei que o trabalho dele era uma bosta. Eu fui expulsa. Onde foi que eu errei, doutor? Uma vez eu fiz uma bosta assinada pra tirar o padre diretor da escola e fui expulsa. Hoje em dia... O pai do diretor? O padre diretor. Padre diretor. Eu pensei nessa história. Eu estava no Santo Agostinho e eu fiz uma bosta assinada pra tirar o padre diretor. Você saiu da escola mesmo? Fui expulsa de Santo Agostinho. Que isso? Por causa de uma bosta assinada? Não. Um ato democrático, né? Um ato democrático. Tacava a cadeira da galera lá embaixo. Também era mais babaca. Mas assim... Mas babaca não. A galera lá de baixo o que era babaca? Passou na hora da minha cadeira, porra? Na hora que eu tô jogando na minha cadeira, passa um desavisado. É complicado. Aí realmente não dá. Tirando a beliscada de rola. É! Taquei uma coisa... É, exatamente, doutor. Você tá me entendendo? Você foi convidado a se retirar ou... Fui. Aí eu olhei o que o meu pai falou assim... Foi retirado. Não, ele falou... Tá convidado a retirar. Aí o meu pai falou... A gente não aceita o convite, mas muito obrigado. E aí, mesmo assim, tiraram a gente. E o aluno Léo Maia? Por onde anda? Foi suspenso? Repetiu de ano? A gente não sabe. Um aluno que não estuda e só fica dançando lambada. É um analfabeto barbosa. E um aluno que diz que não vai fazer, mas não faz. É um analfabete faria. Já desistiu, né? Um diretor que faz justiça empunhando sua marterra. Um diretó. Marli, diretora da minha escola, fazia grandes tarugões e entubia vasos da nossa escola. Aperidamos ela de diretóra. E a galera do Crepúsculo, hein? Tá na quinta série há mais de 270 anos. Igual malhação, né? Malhação, você viu... Eita lá! Você tá falando da minha emissora, Rede Globo! Que isso, meu irmão! A sua escola agora tá sozinha, né? E só aqui se divertindo. Tá fechada. Tá fechada? Ué, a educação não para. Não é o lema de vocês? Não. Educação 24 horas? Não tem ensino a noite. Não, não é o lema. Geografia, 10. História, 10. Matemática, 9.9. Quando exploraremos o potencial que tem um boletim escolar? O que é sempre assinhar um boletim? O que é que não segue a pessoa? Cadê a músculo da burra pra caralho? 9.2. Eu cheguei na sala da direção, tá? Certo. Eu fiz uma merda. Sei lá, eu peguei a cabeça da Samanta, coloquei no vaso e fiz xixi da nuca dela. Porque ela não quis não passar cola. Certo. E aí? Aí eu tô na sala da direção. Qual o seu nome? Ué, você é o diretor da escola sem saber de todos os alunos. Ou você não sabe o nome dos seus alunos? Somos números pra você? Essa frase é bastante complicada. Complicada é você estar aqui numa escola e lidar com certas pessoas, né? Que ficam colocando a cabeça no vaso na hora que você vai urinar. Você é amiga da Samanta? Você acha que eu tenho o hábito de urinar na cara das pessoas que eu gosto? Sem palavras, diretor, posso ir? Não, por favor. Me perdoa por ter mijado na nuca da Samira? Samanta. Eu sou obrigada por saber o nome dela. Eu tenho que saber se eu consegui espelir minha pedra ou não. Você entende que tá correta na sua conduta? Sim, eu acho que estou correta. Bom, a gente vai conversar. A gente já teve o tempo da conversa, doutor. Não, tudo bem. A gente vai conversar com Samanta, os pais, os pais dela. A Samanta não pode falar, a gente tá pingando urina. Não, tudo bem. Pode deixar que a gente vai conversar com ela. Você aceita um dispensa? Sim. Então você tá dispensado. Muito obrigada, doutor!